Boa tarde, boa tarde meu povo e minha pova Vim apresentar pra vocês aqui Esse lugar maravilhoso aqui galera Chacra do lado esquerdo, chacra do lado direito E o chicote está ali E essa estradona de terra e o poeirão que come solto E quem está vindo de moto chega lá todo lambuzado de poeira, sabe? E nós estamos no carro aqui com ar-condicionado Que a milhão por hora a gente nem sofre Porque assim, quem pode pode Quem não pode se sacode né galera E aqui, nós estamos aqui ó Fundestino sabe o que? Ao rio, não é rio de janeiro viu? É o rio Itapicuru Chupar aquela melancia Se ainda tiver melancia eu vou fazer um vídeo das melancias pra vocês viu Nós estamos indo em direção às melancias Cachoeira Cachoeira não é cachoeira de água não É o nome do bairro que é cachoeira viu Olha aqui velho, lugar legal né galera Olha aqui a impressão que eu vi uma pepita de ouro ali viu Estou viajando Estou viajando E quem não quiser viajar que sai da frente Que nós estamos passando ali a milhão por hora Estou aqui com meu amigão Jonadice e meu amigão Matias aqui Os caras são chapa quente viu Acabamos de pegar o almoço da hora ali ó Show de bola Com aquela Coca-Cola bem gelada Com água de coco estalando de gelada Então assim, de barriguinha cheia né Já viu alguém com barriguinha cheia ficar triste? Não, não fica não Fica alegre E aqui nós estamos aqui ó Parece que esse estradão não tem fim não viu galera Vamos lá Mais uma buzinadinha ali E é isso Daqui a pouco nós chegamos lá Valeu, aquele abraço